Bom dia, Projeto 730. Leite, pastagem e lucro. Hoje vamos dar início a mais uma semana, toda de segunda a sexta-feira. A gente vai estar por aqui trazendo conceitos e fazendo entrevista com produtores para que a gente possa entender um pouco mais cada propriedade, entender mais cada sistema de produção, que a gente possa dar aí um direcionamento para as propriedades. Hoje é um especial, né? Obrigado, Mônica. Obrigado, Pilar. Nossa, eu estou comemorando aí 44 anos, né? Os cabelos vão ficando branco, como diz o Francisco. Papai, você está com três cores de cabelo, um cinza, um branco e preto. Mas tudo bem, né? Experiência. Obrigado, Nilson Cardoso. Leite com Prosa. Ó, bacana. Fiquei, fiquei curioso aí. Se puder contar um pouco mais do seu projeto, fiquei curioso aí sobre o nome. Ô, Pablo, obrigado, cara. Muita saúde, prosperidade para todos nós, né? Eu acho que um dos livros que eu li do Jacob e Petri, ele fala assim, ele fala sobre prosperidade, né? Prosperidade é algo que a gente vai conseguir ter tudo na vida, né? Todo mundo tem que ser próspero, né? E aqui o que a gente traz, né? A gente traz conceitos para que os produtores possam ser prósperos. recebi algumas mensagens hoje de manhã e eu tenho uma vida dedicada a leite, a sucesso na pecuária de leite, a gente estudar métricas que realmente funcionem, que dão lucro, né? Tudo que não foca em lucro é ego e vaidade. E nisso a gente faz alguns amigos na vida e tem gente que nos ama e tem gente que nos odeia e tá tudo bem. E nós estamos trabalhando aqui na empresa firme e forte para a gente trazer um conceito que vai mudar muito a visão da pecuária leiteira, que é sobre litros livre. E principalmente dentro da mentoria leite, a gente já tem alguns produtores aí chegando a 12 litros e meio de litro livre por vaca e é legal, assim, porque o produtor estava contando para a gente lá no grupo do WhatsApp Qual que é a sua média? Não interessa a minha média. Mas por que não interessa? Minha média é 12.5 litro livre por vaca. Rapaz, isso aí é impossível. Mas impossível, se um fez, o outro pode fazer. Só que não é de qualquer jeito. Tá trabalhando com conceitos onde a nossa maior métrica não é métrica de vaidade. Não é só pensar em média por vaca. Não é só pensar em custo de alimentação e o que sobra. Não, o negócio é mais de baixo. Todos os índices têm que estar conectados aí para a gente chegar nesse número mágico. De mágico não tem nada, né? Muito conhecimento. São 44 anos aí estudando leite, né? Tive a oportunidade de ir para uma propriedade desde pequeno. E isso me dá muito mais de conhecimento e me dá know-how. Um dos materiais que eu estou estudando agora, ele fala sobre a diferença de conhecimento e know-how. Tem muitos técnicos que são muito mais sabidos que eu. Tem muito mais diplomas, são PHD e tudo mais. O cara não tem a prática que a gente tem no campo. Não tem know-how. Não tem o que funciona lá na sua propriedade. E isso é uma oportunidade que a gente teve de fazer. Joyce, obrigado, Joyce. Parabéns pelo seu dia. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Rodolfo, bom dia, Juliano. Que Deus continue se abençoando sempre. Eu e todo mundo, né? Quando a gente vai ficando mais velho, em algum momento da história, a gente vê que nós só somos instrumentos. Em algum momento da vida, eu achava, não, eu faço, acontece. Cara, tu não faz nada. Não faz nada, não acontece nada. A gente só é instrumento de Deus, né? Pra levar esperança, levar opção de renda aí pras famílias. E às vezes isso é um dos motivos que a gente é, como o pessoal fala, né? A gente é diferente dos iguais. Bora lá. A gente está aqui hoje novamente. Vamos passar a semana aqui junto. No projeto 730, leite, pastagem e lucro. E gostaria, se tiver a oportunidade aí de conversar com algum produtor, dar algum direcionamento aí pras propriedades. Márcia, bom dia. Parabéns, Juliano. Que Deus continue se abençoando sempre. Amém. Abençoe aí a todos nós. Bora lá. Pessoal, se tiver alguém que quiser conversar, vamos. Estamos aí. Enquanto ninguém chama, eu quero contar uma história pra vocês. Esse dia foi muito importante pra mim. Quando eu tinha 18 anos de idade. A gente foi pegar aí 18 menos 44, dá 26 anos, né? 26 anos atrás. O que eu estava fazendo há 26 anos atrás? Provavelmente muitos de vocês não estavam nem nascidos há 26 anos atrás. Há 26 anos atrás eu tinha exatamente 18 anos de idade. Quando a gente tem 18 anos de idade, quando a gente tem 18 anos de idade, a gente acha, a gente acredita que a gente é imortal, né? Não vamos fazer e acontecer. Tá tudo bem. Mas onde o Juliano estava lá há 18 anos atrás? Há 26 anos atrás. 26 anos atrás, eu tinha acabado o colegial. Na época era colegial, né? Que a gente falava lá. Tinha o primeiro, o segundo, o terceiro colegial. No município de 1.800 habitantes. Vendia leite na rua. Não acreditava na pecuária de leite. E cortava a cana no sítio do vizinho. Olha que doido, né? E naquele dia, exatamente com 18 anos de idade, eu estava quebrando milho na roça. Eu já tinha acabado o colegial, acabei com 17 anos, não tinha dinheiro. Naquele momento da história, o que a gente fazia? Ficava ajudando o pai lá no sítio. Porque quando a gente fazia 18 anos, qual que era a esperança? Hoje a gente ia para São José do Rio Preto, que era o município maior lá. Monções era o maior exportador de pessoas para São José do Rio Preto. Eu não tinha muito. Eu ia trabalhar na prefeitura, não tinha emprego. Eu ia para São José do Rio Preto. Aí o pai falou, não, fica aqui ajudando a nós aqui na propriedade e tal. Mas não tinha muito o que fazer, né? Aí eu ficava lá ajudando o pai. E no dia, exatamente quando eu fiz 18 anos de idade, a gente estava na roça quebrando milho. Não sei se vocês conhecem, meu pai não gostava muito de herbicida. E aí a gente estava quebrando milho lá. Tinha aquele milho cheio de corda de viola, né? Nossa Senhora. Eu sempre mais gordinho, sempre para lá, para quebrar o milho, fazer a bandeira. Tudo quebrando milho na mão, né? E naquele dia, exatamente, veio o agrônomo. Então, o João agrônomo, né? O João agrônomo virou e falou, Juliano, vai ter uma palestra sobre leite. Primeiro convidou meu pai, né? Meu pai, não, eu não quero ir, né? Esse negócio de palestra, esses eventos, isso não leva nada a lugar nenhum. Aí eu falei, pai, posso ir? Me permite? Me dá permissão para eu ir? Pode ir então, meu filho. Então, tá bom. Aí, fui lá, tomei banho. E o João me levou lá na palestra. Não sei se vocês conhecem. Me levou na palestra e largou e foi resolver os problemas dele, né? E eu fiquei lá assistindo a palestra. E aquela palestra tinha lá o professor, pesquisador da Embrapa, o Arthur Chinelato de Camargo. E aquilo foi transformador, porque foi onde eu aprendi que existia um caminho para se produzir leite a pasto, a base de pasto com suplementação e que a gente possa gerar renda para as propriedades. Só que naquele momento da história, não tinha quem me ajudava, porque eu virei para o João. Falei, foi, João, você sabe fazer isso? Falei, Juliano, não sei. Ué, como assim? Você não é agrônomo? Falei, eu sou, mas fazer o que o Arthur faz, eu não sei fazer, não. Falei. Então, vamos fazer agronomia. Nem que eu peça 10 reais para cada tio meu, eu vou dar um jeito de fazer agronomia. E o que que aconteceu? O João falou, não, Juliano, eu não sei fazer, mas existe a Unespa, a Universidade Estadual Paulista. Lá, você não paga nada para estudar. O governo falou, existem essas coisas, rapaz, nem sabia que tinha faculdade estadual, federal. Mas eu sempre gostei de estudar, vou dar um jeito de passar, né? E aí foram dois anos estudando, fiz nove vestibular, até conseguir fazer agronomia, fiz agronomia, fiz o mestrado. E depois eu vim para o campo. Então, eu vim para o campo trabalhar, trabalhei, primeiro eu trabalhei no estado, no município. Pedi para sair, porque o município, eu fui chamado para desenvolver o trabalho com leite, mas aí, depois de 90 dias, o meu chefe falou assim, ó, você está andando demais, aí você está gastando combustível demais. Falei, você não quer que eu leve conhecimento para os produtores? Estou levando, estou fazendo. Falei, não, mas fica mais no escritório, joga mais paciência. É, pô, aí não dá, né? Aí pedi para sair. Aí, o Arthur, depois de 1998 que eu achei a palestra dele, em 2007 o Arthur me convida para vir trabalhar no Paraná. Vim trabalhar no Paraná, trabalhei numa cooperativa de leite. E a cooperativa de leite, em 2009, teve uma crise do leite, no dia 4 de abril, no dia 2 de abril de 2009. O pessoal nos falou, ó, galera, o negócio é o seguinte, vocês vão só comprar leite agora. Eu falei, não, eu admiro quem compra leite, eu admiro a profissão de quem compra leite, mas eu estudei para transformar a vida de família, para dar opção para os produtores de leite, uma opção que eu não tive na minha infância. E aí, os caras falaram, então vão ser tudo mandado embora, manda embora. Fundei uma cooperativa daí, fui sócio fundador de uma cooperativa de técnicos, a gente era em 35 técnicos, trabalhando no Brasil inteiro. E em dezembro de 2015, eu pedi para sair da empresa, da cooperativa que eu tinha fundado. E então, em 2016, eu criei o Dr. Pastagem. E aí, o Dr. Pastagem, é onde eu faço tudo que eu acredito, tudo onde eu sempre sonhei. Nós estamos aí com nove anos de Dr. Pastagem. E aí, o Dr. Pastagem vem crescendo para caramba. Aí, na pandemia, nós pegamos e trouxemos todo o nosso conhecimento para o online. E a gente consegue hoje viabilizar o trabalho no Brasil inteiro. Então, é uma vida aí, 26 anos, fazendo a mesma coisa. Por quê? Por que que a gente faz isso? Para levar opção. Para levar opção para as famílias. Aquela opção que eu não tive quando eu era criança. Eu sei o quanto é duro um pai ir para a cidade e ele não puder, às vezes, não pode nem trazer um bom bom filho. Não pode nem dar um presente de Natal. Não pode. E, às vezes, o pai, com aquela correria do dia a dia, não dá um abraço. Não consegue demonstrar carinho para os filhos. Então, nós estamos mudando essa parte da história. Nós vamos fazer isso. Aqui no Dr. Pastagem, o conhecimento vai chegar. Numa clareza, assim, gente, vocês não têm ideia o quanto a gente estuda. E aí, para complementar o Nicolas e o Evanor e a Mônica, da nossa parte técnica, nós estamos montando um quadro aqui para análise diagnóstico de propriedade, que a gente vai dar exatamente o que você tem que melhorar e como vocês têm que melhorar. Por que a gente consegue gerar tanto resultado nas propriedades? Porque a gente tem tudo isso mapeado. E não é mapeado só em conhecimento acadêmico ali da cadeira de faculdade. Cara, é conhecimento prático do campo. Eu sei o que é fazer coisa errada na propriedade. 21 anos tentando acertar. 21, 23 anos, né? Até a gente fazer o primeiro passo correto. Eu sei o que é passar 23 anos tentando acertar. Gastando dinheiro muitas vezes onde não deve. Fazendo muitas vezes o que não deve. E depois ter a oportunidade de fazer direito. Então vamos pegar. Então são 44 anos hoje. 23 anos fazendo do jeito errado e 21 anos fazendo do jeito certo. E desde 2007 eu vivo exclusivamente da renda que a gente consegue gerar para as famílias de leite, né? Então assim, é algo fantástico. Isso que a gente pode gerar para vocês. Então nós estamos mapeando tudo aqui. Para quê? Para ficar um negócio muito claro. Nós vamos saber aonde você vai estar em vaca e lactação por hectare. Quantos litros de leite você está produzindo. Quantos litros de leite livre eu tenho por vaca. Isso dá uma clareza fantástica. Por quê? Se eu não tenho clareza de onde eu estou para onde eu vou. Pô, você vai ficar confuso. Dei lá do meu 18 anos, para quem está aqui desde o início lá quebrando milho na roça. Depois que eu tive a oportunidade de ouvir o Arthur falando. Cara, eu falei um dia, eu vou trabalhar com esse cara. Eu vou fazer isso que esse cara faz. Demora, não é uma linha reta. Foram nove vestibulares. A gente vai ser testado no meio do caminho. Você acha que depois de nove vestibulares, você acha que eu não pensei em desistir? Só que eu tinha aquela força maior. A indignação que eu tinha de viver em uma propriedade de 24 hectares e não ter comida para produzir 90 litros de leite. Eu falei, rapaz, não é possível. O Arthur ensinou aqui que dá para fazer 100 litros de leite por hectare. Vamos fazer. Que jeito? Eu vou ter que me capacitar para isso. O que acontece? Aprendi com um cara de Bauru. O trem vai passar. Vamos pegar o leite. O leite. Nós estamos convidando vocês. O trem está passando. E eu conheci isso quando eu tinha 18 anos. 26 anos atrás. E aí o que acontece? O trem vai passar. O que eu preciso? Eu preciso comprar o bilhete e ir até a estação. Então vai ter que ter ação. Eu vou ter que ter ação. Senão não acontece nada na nossa vida. Eu sei que o trem vai passar. Pô, eu não compro o bilhete, não vou na estação? Foda-se também, né, meu amigo? Ninguém vai lá bater na tua bundinha e fala, vem cá, meu nego. Não, isso aí não existe, né? Então nós vamos ter que se mexer um pouco. E vocês na propriedade também. Vocês vão ter que se mexer um pouco. Não é assim como eu me mexi lá atrás. E aí a gente vem mudando, vem aprendendo. Pra quê? Pra dar parâmetro. Hoje com três índices. Com três índices que não são métrica de vaidade. Nós conseguimos identificar exatamente aonde que a propriedade tem que melhorar e como que ela tem que melhorar. E é muito legal isso. E por que a gente consegue fazer? Porque a gente discute isso toda semana. Toda semana nós temos reunião técnica. aqui na empresa pra gerar informação. Pra pegar. A gente, graças a Deus, hoje através do online a gente tem tempo pra pegar, organizar, olhar as propriedades, olhar número. Nós temos estatística das propriedades aqui desde 2005. O que aconteceu? O porquê que foi feito? Chega uma hora que estabiliza. O que eu consigo aumentar na propriedade? E isso tira toda aquela parte da confusão. A confusão, o medo, paralisa. E não precisa ter isso na pecuária de leite. Pra quem não acompanhou, depois vocês têm a oportunidade de assistir lá no YouTube nossa live de sexta-feira. Foi fantástica. Muito boa. Às vezes vocês vão ouvir lá essa live. Às vezes agora vocês vão ter que ouvir de novo e de novo. Porque a gente traz uns conceitos novos. Por que a gente traz conceito novo? Pra ficar mais claro pra vocês. A gente ficar falando cada vez mais de lucro, mais de lucro, nós vamos mudar a pecuária com índice atemporal, que é litros livre por vaca. Se a gente tivesse o litros livre por vaca lá em 1900, né? A gente sabia o que aconteceu em 1900. E hoje? Será que esse custo aumentou, diminuiu, essa margem melhorou? A gente não tem esse número em litros livre agora. A gente vai ter. Estamos trazendo isso aí pra pecuária tropical e vai ser algo fantástico da pecuária de leite tropical que vai balizar todas as ações aí nas propriedades e nas empresas. Porque se fica claro, a gente consegue tomar decisão nas propriedades. Bora lá. Temos 10 minutos ainda. Gostaria de conversar com algum produtor aí, principalmente nessa data aí especial que é o aniversário. Se tiver alguém aí pra pra gente conversar um pouco sobre a propriedade, a gente fica aí à disposição. Mas deixa que fica claro a importância aqui, né? Lá dos meus 18 anos, a vontade de vencer, né? Então a gente teve uma vontade de vencer e tem essa vontade incrível, né? Pra que a gente faz isso? Pra levar a opção. Eu não tive a oportunidade de ter essa opção lá na minha infância. Hoje a gente tem essa opção. Minha função aqui, o que que é? É levar a opção pra maioria dos produtores que queiram dar espaço a mais, criar consciência. E o desafio aqui, o que que vai ser? Outro dia, lá no grupo da mentoria, um produtor falou assim, Bah, Juliano, mas nós vamos ter que testar muita coisa. Cara, não é testar. Nós só precisamos agora é aumentar o número de produtores com esses resultados. Porque isso aí, ó, já tem 18 anos de número. Agora é só aumentar o número de resultado, o número de produtores. E com o acesso ao digital, isso vai ser muito mais rápido. nós temos aí vários produtores. Na mentoria Leite, a gente já vai começar a rodar uma uma planilha compartilhada pra gente aumentar o número de dados. Até o final do ano aí, a gente vai ter novidades no aplicativo de gestão. provavelmente a gente vai conseguir trabalhar com o aplicativo de gestão em dois formatos. É um formato pra você saber o custo da sua propriedade. A tendência é deixar essa parte gratuita. A gente tá estruturando aqui. Depois, né, nós somos patrocinados por vocês, né? E vai ter parte paga que é pra você comparar os resultados com o benchmark do doutor Patagem. Mas pra você saber o custo da sua propriedade que já é o primeiro número importante. A tendência quase 100% de chance é que fique gratuito essa primeira parte. E por que que a gente faz isso? Pra aumentar o nível de consciência de vocês. Quanto mais dados a gente tem nas propriedades, mais a gente consegue tomar decisão. E a gente vai coletar quantos dados da propriedade? Provavelmente 21 dados da propriedade. Por quê? Com pouca coisa eu consigo sintetizar com o know-how que a gente tem da parte prática o que realmente funciona na propriedade pra gente aumentar lucro, aumentar litros livre na propriedade. A gente consegue aí chegar aí a um número muito grande. E quando pegar lá aquele menino de 18 anos, qual que era o sonho daquele menino de 18 anos? Fazer agronomia e trabalhar com o Arthur Chinelato na época. Hoje a gente já faz isso, o Arthur se aposentou agora e a gente segue aí o legado do Arthur Chinelato e o legado do professor Vidal. Sempre é bom a gente honrar nossos mestres, né? Se a gente chegou até aqui é porque a gente é carregado num ombro de gigante. São dois férios da pecuária de leite. criamos a doutor Patagem, empresa doutor Patagem. Hoje a gente está com o departamento técnico e crescendo. Provavelmente daqui a alguns meses a gente deve aumentar a equipe e a agenda de todo mundo vai ficando apertada então é hora de crescer, né? Nosso resfriador está ficando pequeno, né? Muitos produtores mandaram mensagem ontem. O João e a Louresci começaram lá em Planalto. sem leite nenhum quase mandaram a foto ontem com o tanque cheio. São presentes incríveis. O produtor do Rio Grande demorou para entrar na mentoria e agora entrou no mapa e mandou ontem um print para conseguir fechar a conta no 0x0. Bacana, né? Então, assim, são resultados fantásticos. Grande, Cleverton, tudo bem? Parabéns, né? Que seja completa, repleta de vitórias nesses próximos anos todos aí. E não pude deixar de... Alô, alô? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, agora sim. O fone não estava funcionando. Realmente, né? Dar os parabéns aí e que seja repleta de vitórias nesses próximos anos. não pude deixar de... Lembrando de quando a gente começou que minha... produzir 500 litros de leite por dia, né? Então, hoje eu estou com 18 em ordem, em torno de 420, 440 litros dia. Então, a gente já quase chegou nos 500 dias com os 500 litros com metade dos animais e no mínimo uns dois anos antes do que a gente pretendia chegar. e só queria agradecer porque foi graças ao apoio, graças a essa assistência, a seriedade, né? Da equipe doutor Pastari que a gente está conseguindo fazer o que está fazendo. Muito obrigado pelas palavras e esses são nossos maiores presentes. nós vamos levar um legado para a pecuária de leite, nós vamos resgatar a confiança produtor técnico e nós vamos fazer isso online. Por que nós vamos fazer isso online? Porque a forma que a gente consegue levar isso num custo competitivo, num custo que a gente consegue viabilizar para todos os produtores do Brasil. Se a gente fosse fazer no físico, no 1 a 1, rapaz do céu, o custo é pagar seis contos no litro da gasolina, vai pagar manutenção de carro e tudo mais, nós estamos tudo enrolados e nós vamos morrer tudo abraçado junto. Mas isso no online é uma coisa que a gente consegue viabilizar, a gente consegue enxugar os custos até onde a gente, até nos nossos limites, porque o tio Lula também quer a parte dele lá de imposto, independente ao presidente, Brasil, a carga tributária é o que é e a gente precisa honrar ela certinho. Então, no online, no digital, a gente consegue fazer isso, Cleverton, e meus parabéns. Eu lembro que quando a gente, eu liguei para ti o primeiro formulário, tu ficou meio desconfiado, será que esse negócio online funciona, será que não funciona? Foi mais ou menos aí um ano, um ano e meio de namoro, até você também estava organizando a propriedade e hoje já está aí, e no ano difícil, vale a pena ressaltar que boa parte hoje da comida da propriedade quase 100% é na barricana. Um ano difícil para as partais de inverno e mesmo assim aumentando a produção, comendo os vacas, mostrando que é possível. Se a gente trabalha com o conhecimento da forma certa, a gente consegue vencer os intempéries. A vida vai acontecer, pegar igual comigo lá, fernópolis estibular, sai de uma empresa, monta outra, se funda uma empresa, você sai da empresa, você fundou. Agora eu brinco que eu não posso mais sair da empresa, que essa fui eu que fundei, então... Aí Deus falou, então monta a tua empresa e trabalha do jeito que você acredita, então faça o que você tem que fazer, rapaz. E hoje a gente vem fazendo e graças a Deus construindo muitos resultados. Cleberton, e como é pra ti? Entre lá, entre os quase dois anos de namoro e agora o mapa do CESO e mentoria Leite, como que é esses dois Cleberton aí antes e depois? Ah, não tem a informação, porque antes a gente ficava procurando um caminho. A gente sabia o que queria, mais ou menos, não tinha certeza também do que queria, porque não tinha certeza se conseguir. hoje eu sei claramente e acredito cem por cento que é só o tempo necessário pra chegar nos meus objetivos, no que foi planejado, no que foi traçado, porque eu sei que tô bem assessorado, tô com pessoas sérias que o que falarem pra mim eu posso fechar o olho e fazer que não estão atreladas a nenhuma empresa, não estão atreladas a nome, que tem que vender, que tem que... não, vocês simplesmente recebem a parte de vocês e fazem o que a gente precisa, dão o caminho pra gente, o restante cabe a gente fazer, né, cabe a cada um fazer, que a gente nem sempre consegue fazer tudo como deveria, a gente peca em algumas coisas, mas o que a gente consegue fazer é garantia de sucesso, é o objetivo com certeza, com clareza, é só seguir o caminho que não tem erro, não, eu comparado com aquele cara hoje, na verdade não tem como comparar, porque hoje eu tenho uma tranquilidade mental em termos de que eu sei que vai levar um tempo, vai custar trabalho, é esforço, porém, eu tenho certeza do resultado que eu vou conseguir, a prova é que o que eu desejava pra daqui uns dois anos, basicamente eu já superei, porque se eu for comparar em número de animais que eu pretendo ter e o que eu tenho hoje, a minha produção já é maior, bem maior. Isso aí, Cleverton, obrigado pela oportunidade de trabalhar aí com a sua família, meus parabéns pra você ter dito sim, o que a gente precisa na vida é identificar aonde eu tô, pra onde eu vou, qual ambiente que eu vou me colocar pra que esse ambiente me dê essa clareza. Vou ressaltar aqui, antes eu procurava qual caminho, hoje eu tenho a clareza do que fazer e com isso é um presente que você me dá pra mim e é um presente que a gente vai levar aí com certeza pra um número cada vez mais de produtores. forte abraço, meus parabéns e até amanhã às sete e meia da manhã. tchau. 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 Tchau.